Tu que não tiveste a felicidade, desde a cidade vem conhecer Meu sertão querido, meu reino encantado, meu berço adorado que me viu nascer Tenha mais depressa, não fique pensando, estou te esperando para te mostrar Neste mundo em que vivemos, cheio de competição Eu entrei nesta corrida, somente por uma razão Tudo que sonhei, em você eu encontrei Nas curvas do seu corpo, capotei meu coração Amor da minha vida, como eu gosto de você Preciso lhe dizer, porque lhe amo assim Jamais eu senti, tanta felicidade Amor de verdade, que a sorte deu pra mim Amor da minha vida É assim que eu lhe chamo Você me tem, a hora que quiser Você diz que é feliz, eu sendo o seu homem E eu muito mais, você sendo minha mulher Amor da minha vida, como eu gosto de você Preciso lhe dizer, preciso lhe dizer Porque lhe dizer, porque lhe amo assim Jamais eu senti, amor de verdade Amor de verdade, que a sorte deu pra mim Alô Guarapuá Vocês vão saber quem será o nosso convidado Todos os domingos é uma surpresa Todos os domingos é uma surpresa É um cantor melhor que o outro É uma atração atrás da outra Gente, daqui a pouquinho Daqui a pouquinho vai desfilar Grandes artistas dentro do nosso programa E é claro, nós queremos agradecer Aos amigos da churrascaria catarinense Que o churrasco já está pronto Na churrascaria catarinense Se você quiser ir pra lá É o momento, é agora Pode ligar também Reservando lá Pessoal da churrascaria catarinense Se o telefone é de churrascaria Homem de Deus Não lembramos também Na próxima nós vamos marcar O pessoal da churrascaria catarinense Aquele abraço pra vocês Pessoal da imobiliária J. Losso Também o nosso muito obrigado Pessoal da J. Losso Meu amigo doutor José Losso Filho, aquele abraço pra você também Muito obrigado Pessoal tem encontrado nós na gente Nós na rua, Isaías E olha, tem falado pra gente Estamos aprendendo, né Cada dia mais Através da música Imitando vocês Eu falei, nossa, bom demais E mais ainda, né A audiência que esse programa Está fazendo eco na nossa Guarapuava E também neste centrão do Paraná Um grande abraço aos amigos do Ivaiporã Lá em Ivaiporã A audiência é maciça A cidade de Ivaiporã Pessoal daí da cidade Meu amigo Joel Yetzquil Joel Yetzquil É um grande amigo meu Fomos vereador junto com ele Aqui na cidade de Guarapuava E hoje ele está com a sua empresa Aí na cidade de Ivaiporã Isaías, vamos cantar mais um modão, Isaías? Vamos lá Vamos fazer um modão ao vivo agora É mesmo? Qual é o modão, Isaías? Vai iniciar o programa pra nós também Mais uma Vamos fazer uma canção da terceira dimensão Nosso amor terminou É seduída, rapaz Sei que o destino quis assim Não, não precisa dizer nada Deixe que o tempo fale por nós Fomos tão felizes nessa jornada Mas esse amor tão pouco durou Eu não tenho culpa de não te querer Você não tem culpa de não me amar Já não resta mais nada pra se fazer Somente um adeus Entre nós vai ficar Me abrace bem forte Mais uma vez Eu não quero Te ver chorar Oh, modão, rapaz Essa que você fazia tempo que você não cantava, Isaías É Eu nem lembrava dessa música, rapaz Essas são as doídas Sabe quem canta umas músicas doídas também? Quem, Rony Santos? Lá naquele bailão que tem lá no CTG Ah, também Nos domingos, né? Domingo, né? Pessoal do Idade de Ouro Qual eu faço parte também? Minha amiga a Rosidete, Fabiane, né, rapaz? Verdade Tem o grupo Idade de Ouro lá E tem um amigo, Jair Lemes É, ele, rapaz Vou te contar De vez em quando Quando ele tá apaixonado, principalmente Ele faz aquela viola Mas ele anda sempre apaixonado É mesmo? A viola dele conversa todo domingo E muito bem Então vamos trazer ele pra falar com a gente, né? Daqui um pouquinho Vamos trazer o Jair Lemes Tá bom Daqui a pouco o Jair Lemes vai estar aqui com a gente Pra Pra fazer umas modas Das dele também Pra falar da vida dele, né, gente? Tá certo? Isaías É Precisamos mandar uns abraços Rapaz É Aproveite porque você Essa semana Andou rodando por aí E muita gente pediu pra você mandar um abraço Pra quem que vai esse abraço E todo o nosso programa desse domingo? Quero mandar um abraço especial, Rony Santos É No qual nesse domingo Eu estou tendo alegria Receber Nossa cidade É minha irmã Que mora em Cascavel E está nos visitando E está assistindo Um programa ao vivo aí, né? E Um abraço pra você Toda a minha família E também pros amigos da Rony Santos Temos tantos amigos espalhados por aí É Vamos falar o nome de alguém, né? Alô, Dona Rosa lá do Oh, beleza, rapaz Do aeroporto O João Nival Nosso amigo Zeca João Nival Toca e canta no modão também, rapaz Trazei o João Nival pra cá também É Veja isso Agora você lembrou aí Cascavel Você lembra alguma coisa, não? Não Meu Deus do céu, rapaz Cascavel fez vários shows, né? Nossa Fizemos shows Junto com o Teodoro Sampaio Na Rony Santos Banda Nativos Também Estivemos junto com eles Lá no aniversário da A Rádio Capital Rádio Capital FM Né? E foi uma festa danada Tinha umas 40 mil pessoas Mais ou menos lá na Isaías Showzaço Showzaço, né rapaz? Vamos fazer Rony Santos agora Um sucesso Nosso primeiro CD Qual que é o sucesso, Isaías? É Eu vou mudar A minha cabeça Essa é uma dão Bom demais, né rapaz? Vamos lá Estou cansado De te esperar Sempre aqui No mesmo lugar Está comigo A marca da saudade Você não liga Não sei onde está Eu vou mudar A minha cabeça Com outro amor Vou te esquecer Se por acaso Resolver me procurar Talvez já tenha Outro amor No seu lugar Quando a gente ama alguém E sofre a desilusão Abra a porta E deixa entrar Outro amor No coração No dia que você chegar Pra pedir o meu perdão Já tem alguém No seu lugar Meu novo amor Minha paixão Eu vou mudar A minha cabeça Com outro amor Vou te esquecer Se por acaso Resolver me procurar Talvez já tenha Outro amor No seu lugar Quando a gente ama alguém E sofre a desilusão Abra a porta E deixa entrar Outro amor No coração No dia que você chegar Pra pedir o meu perdão Já tem alguém No seu lugar Meu novo amor Minha paixão Meu novo amor Minha paixão Música linda demais Música linda demais do nosso primeiro CD Vou mudar minha cabeça Vamos aproveitar Vamos para o intervalo agora Daqui a pouco nós voltamos Com um cantor aqui de Guarapuava também Está com um clipe gravado Está com um CD gravado CD novo inclusive Nosso amigo Ed de Oliveira Está certo? Mas depois do nosso intervalo Tenha mais depressa Não fique pensando Estou te esperando Para te mostrar Música Música Confiando na família J. Alosso Você se sente tranquilo E com a certeza De que tudo vai sair bem J. Alosso A família certa Para o imóvel certo Tenha mais depressa Não fique pensando Estou te esperando Para te mostrar Beleza gente Estamos voltando Com o nosso programa Toque de Viola Aqui pela TV Um Maitá Um grande abraço Pessoal do Morro Alto As donas de casa Os trabalhadores Nossos amigos Amigos que estão Todos os domingos Ligados com a gente Nosso muito obrigado Você que é cantor Você que é cantora Você que tem grupo musical Faça como muitos artistas Estão entrando em contato Com a gente Para vir cantar O nosso programa Basta você ligar Para a nossa produção A nossa produção O telefone é 3622-3180 Para a cidade de Guarapuava Quem for de outras cidades Pode usar o código 42 É 423622-3180 Se você gostar também De algum artista deste Que está desfilando No nosso programa No programa Toque de Viola Diz Olha eu gostei desse artista Eu quero trazer para a minha cidade Você prefeito Você que promove eventos Você pode levar um artista Desse nosso programa Para a sua cidade Ligue para a nossa produção Nós temos uma empresa de eventos Temos a estrutura Que você precisar Nós temos aí Som para Para 100 pessoas Para mil pessoas Para 10 mil pessoas Do tamanho Que você imaginar Nós temos A estrutura Para a sua cidade Para o seu evento também E o artista Aquele que você gostar Aqui dentro do programa Toque de Viola Nós estaremos fazendo Um contrato aí Levando para a sua cidade Está certo? Está já em nosso estúdio Nós vamos conversar Com Ed Oliveira Oi Ed Tudo bem Ed? Tudo bem Rony E você? Pois é rapaz Arrumou um tempo na agenda Para vir visitar a gente? Pois é Graças a Deus Sobrou esse tempinho aí E já quero Desde já Te agradecer a você E a tua produção Para me dar essa oportunidade Também Ed você Como é que é? O primeiro CD Eu soube que você está Preparando um trabalho novo Já tem um trabalho? Como é que é? Esse trabalho agora Está sendo um trabalho novo Mas já tem um Já tive Já tem o primeiro CD Agora os dois Esse é o terceiro agora Que já está Já está prontinho E daqui uns 15 dias Ele já está em todas as lojas Para vender aquele Guarapá Você é É só cantor solo Ed? Ou já teve dupla sertaneja? Tive dupla sertaneja Com meu irmão Na época a gente cantava Era Ed Edson O nome da dupla Sim E hoje eu estou cantando É Ed Oliveira E a minha banda Que me acompanha Está certo Eu sei que você Parece que tem até Clipe gravado também Tem um clipe Graças a Deus Até quero agradecer O pessoal Que estão curtindo Nossas músicas Na internet Esse clipe É Linda Menina É? Vamos chamar e falar dele depois É só procurar No YouTube Ed Oliveira Linda Menina Que vai ver Muito bem produzido Um clipe muito bom Então está bom Depois nós vamos rodar Esse clipe também Está certo? Ed eu gostaria De você cantar É uma daquelas doida também Eu já vi você cantando Já vi você tocando Vários estilos Vários ritmos de música Eu gostaria que você Fizesse uma Do teu repertório Que você gostaria de cantar Então vamos cantar Uma música que é Bastante conhecida O que eu não tenho em casa Ah, eu encontro em outros braços Até pareço menino Quando a outra me dá um abraço Quem não tem amor em casa Ah, vai se ajeitar na rua Se você não tem pra dar Sei que a culpa não é sua Mas por favor me entenda Não estou te traindo Eu só quero carinho E você não tem pra dar Fui buscar o que eu não tinha Em outros braços Tô indo embora Um abraço Tem alguém a me esperar Quem não tem amor em casa Ah, vai se ajeitar na rua Se você não tem pra dar Sei que a culpa não é sua Mas por favor me entenda Não estou te traindo Eu só quero carinho E você não tem pra dar Fui buscar o que eu não tinha Em outros braços Tô indo embora O abraço Tem alguém a me esperar Bom demais! Ei, de Oliveira, rapaz Essa é doida, rapaz Essa é doida Bom demais É Rony Santos e Isaías Cantam com seus amigos Né, Isaías? Ei, bom demais, rapaz Isaías também gosta Desses modão, hein, né, Isaías? Cantamos bastante São músicas É mesmo? É, aquelas que a gente Toma as pingas Relembra os amores Perdidos É, rapaz Relembra os bons momentos Da música sertaneja Rony Santos E de a tua atividade É só como cantor também? E você é empresário da cidade? Como é que? Eu tenho uma loja de carro também Uma loja de carro também Onde que fica a tua empresa? Fica aqui na... Agora mudei de endereço Essa semana aí, rapaz Está bem publicado aqui Não lembro bem o nome da alguma Ah, fica próximo aqui Próximo ao lago mesmo Próximo ao lago Próximo ao lago Como é que é o nome da empresa? É Edicar Veículos Edicar Veículos Edicar Veículos ali Você quer deixar algum telefone? Se alguém de repente Interessar De repente comprar um automóvel, né? Claro, com certeza É 9942-6503 Esse é o mesmo telefone Para o show também? Mesmo telefone para o show E para o show também tem meu site É www.cantorediliveira.com.br E o telefone mais uma vez? 9942-6503 Vamos fazer mais uma Pode com 42 42, né? Vamos fazer mais uma E se você quiser contratar Nosso amigo Edir Oliveira Também é só falar com o Rony Santos Que nós temos todos esses artistas Dentro da nossa agenda de contratos Dentro da nossa empresa também Nós podemos levar o Edir Para fazer o show até a sua cidade também Ou até o seu evento Está certo? Edir, vamos fazer mais uma, Edir? Vamos fazer mais uma E aproveitando, Rony Eu quero falar que Eu tenho uma super banda também Que me acompanha nos shows E meu show é duas horas Está certo, rapaz É banda completa Banda completa Showzaço, então, né? Banda completa É o showzaço Coisa de boa, rapaz Então vamos lá? Mais um modão? Música 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 Nunca imaginei que você Que eu senti por você De tudo que não pode ser Eu te quero Eu não tenho tempo a perder Com a solidão Na hora em que você me quiser Eu vou Beijo por beijo Beijo por beijo Sonho por sonho Carinho por amor Paixão por paixão Bom demais, rapaz Cantor apaixonado Edirio Oliveira Que tal, Edirio? Você é romântico assim mesmo, rapaz? Sempre fui romântico Sempre fui romântico Sempre fui Rapaz, nós queremos agradecer Edirio Muito obrigado pela tua presença Hoje aqui Tenho certeza que o povo de casa Gostou de ouvir a tua voz E com certeza Vai ouvir mais vezes Porque você vai ouvir mais vezes Nosso programa Com certeza Com certeza Com certeza Tá certo? Eu quero falar pra galera Que tá me assistindo aí Que podem No meu site tem todas as minhas músicas Todas as músicas ali Tá ali do CD E o clipe tá bombando E o clipe tá bombando Tá bombando Vamos ver o clipe então Vamos ver Dá uma palinha Só um pedacinho do clipe aí Vivo, antes de nós ver o clipe Só uma palinha aí Coração despedaçado Sonhos que ficou pra trás Tudo que eu tinha ontem Hoje eu não tenho mais Brincou com os meus sentimentos Me deixou na solidão Destruiu a minha vida Magoou meu coração Cantor apaixonado, Ed Oliveira Meu Deus, o que será que está acontecendo comigo? Ed, vamos ver o clipe agora? Vamos ver o clipe lá Tá certo? Mas antes, mais uma vez Então telefone pra shows 9942-6503 Valeu Ed, muito obrigado Vamos ver o clipe agora com Ed Oliveira E claro, depois do nosso intervalo Nós voltamos com o cantor Jair Lemes Que já está no nosso estúdio Pra cantar pra vocês Então vamos ver o clipe do Ed Oliveira Não quero mais conversa Chega Para Estou falando comigo Não quero mais conversa Chega Vamos ver o clipe do Ed Oliveira Coração despedaçado Sonhos que ficou pra trás Tudo que eu tinha ontem Hoje eu não tenho mais Brincou com os meus sentimentos Me deixou na solidão Destruiu a minha vida Magoou meu coração Meu Deus, o que será que está acontecendo comigo? Acho que eu não mereço tanto esse castigo Você jurou Que você veio pra ficar Me enganou Fui louco de me apaixonar Mas eu vou Da hora de voltar por cima Você vai ver Minha linda menina Você vai ver Minha linda menina Eu vou O meu coração Meu Deus, o que será que está com você comigo? Acho que eu não mereço tanto esse castigo Me jurou que você veio pra ficar Me enganou, me enganou de me apaixonar Mas eu vou dar a volta por cima Você vai ser minha linda menina Você jurou que você veio pra ficar Me enganou, me enganou de me apaixonar Mas eu vou dar a volta por cima Você vai ver, minha linda menina Você vai ver, minha linda menina Minha linda menina Tenha mais depressa Não fique pensando Estou te esperando para te mostrar Beleza, gente? Depois do cantor Ed Oliveira Nós temos a presença já no estúdio do nosso amigo Jair Lemos Jair Lemos já está por aqui Nós vamos conversar com ele Mas antes eu quero dar um recado para os nossos amigos Churrascaria Catarinense da BR-277 Você tem um bom churrasco Nesse momento já está sendo servido um churrasco lá Então você pode ir pra lá Pra churrascaria catarinense E quero dar um recado também do Xanadu Cabeleireiros Você que quer mudar o seu visual Nós temos os melhores profissionais Do centro-sul do Brasil Tá certo? Nós queremos que você vá lá também De repente você tem um cabelo comprido Quer vender lá no Xanadu Cabeleireiros Eles compram Tá certo? Telefone 3622-3180 Jair Lemos Que prazer recebê-lo no nosso programa, rapaz Há tanto tempo que a gente Não se encontrava através dos microfones de televisão Prazer é todo meu, Rony Santo E aos amigos do Toque de Viola É uma alegria sempre grande Participar de um programa Do meu amigo Rony Santos E também do meu amigo Isaías Que faz a dupla Rony Santos e Isaías E hoje estamos aqui Cheio de alegria E cheio de vaneira pra vocês É mesmo? Com certeza Eu quero falar um pouco do cantor, Jair Lemos Muita gente às vezes não conhece o cantor, Jair Lemos Mas primeiro vamos cantar um pouco O que você acha? Cantamos ou falamos de você? Vamos cantar Falar de bem ou de mal? Falar de bem, rapaz Então beleza Não, podemos cantar uma pra dar Vamos cantar pra dar aquela aquecida Pro povo saber, né? Uma música bem fandangueira A letra do meu amigo João Pires, lá do Pinhão Gravada por mim No meu terceiro trabalho solo Que é a segunda doma Uma música bastante pedida Nas emissoras de rádio De toda a região E tenho certeza que Quem é campeiro Quem é fandangueiro Também gosta dessas músicas E especial esta Que é a segunda doma Tá certo? Vamos lá então? Simbora Depois da tropa de mula Foi que eu vi a coisa feia Peguei um potro crioulo Que foi do Joel a beia Nem bem entramos no campo Veio murchando as orelhas Eu disse assim que eu gosto Vem que arrebente as correias Tentei levantar na rédea Arrebentou o bocal Eu vi o mundo perdido No lombo deste animal Dando tapa nas orelhas Quase que foi num perau Parecia uma tormenta Quebrando o galho de pau Depois de postubo o sal Suando ele tremeu Rezei uma ave maria E joguei os apeiros meus Peguei um tento bem largo Que o José Pires me deu Num gesto de imansidão O potro nem se mexeu Tentei levantar na rédea Arrebentou o bocal Eu vi o mundo perdido No lombo deste animal Dando tapa nas orelhas Quase que foi num perau Parecia uma tormenta Quebrando o galho de pau Saltei no lombo do quebra E pra fora fomos saindo E ao cruzar um lagarto E ali estava dormindo O lagarto se mexeu E o mundo foi se sumindo Esfarrava os quero-quero E as corujas do pó saindo Tentei levantar na rédea Tentei levantar na rédea Arrebentou o bocal Eu vi o mundo perdido No lombo deste animal Dando tapa nas orelhas Quase que foi num perau Parecia uma tormenta Quebrando o galho de pau Lagarto é preguiçoso Quero-quero é barulhento Eu sempre fui meio chucro Curuja é bicho agorento Cavalo se amansa ou morre Ao se enrolar nos meus dentos Se não fosse esse destino Não ganhava o meu sustento Tentei levantar na rédea Arrebentou o bocal Eu vi o mundo perdido No lombo deste animal Dando tapa nas orelhas Quase que foi num perau Parecia uma tormenta Quebrando o galho de pau Nenês, ô rapaz Modão boa pra dançar, não, Jair? Essa é bem fandangueira e bem animada, né? Também, né, rapaz? Pra quem gosta de dançar uma vaneira Dois por um, tá aí Jair, vamos falar um pouco do cantor, Jair Falar de bem, então, né? Quantos anos de carreira já, Jair? Faz uma porção de dias que tô no trecho aí Eu já tenho uma porção de... De CD gravado também, né? CDs com... Com os caciques, quantos CDs? Com os caciques São sete trabalhos Sete trabalhos Com os caciques Com os caciques E daí mais três CDs solos Meu Jair Lemes E às vezes convido uns parceiros Pra cantar comigo Nesse mais recente CD Tem o meu amigo Isaías Que canta uma valsa comigo É mesmo? A Mário do My Crime Hoje eu não vou fazer ela Mas nos domingos no CTG É onde nós fazemos show Com o pessoal aí Com o grupo Idade de Ouro E o grupo Vozes de Ouro Jair Lemes e o grupo Vozes de Ouro A gente sempre canta essa música Que é bem pedida também Lá no CTG Exatamente Na Associação Idade de Ouro, né? Que tem um Pessoal lá Vamos Você não lembra Assim de um sucesso Vamos falar Antes do teu CD Por exemplo Ou que você chegou A regravar De repente Uma das músicas Só pra mostrar Um pedacinho Pessoal de casa Aproveitar Que o programa É bem à vontade Bem dinâmico Pra mostrar Os talentos de Guarapava E os artistas consagrados Como você, Jair É isso aí, Roden Santos Tem uma música Que é muito pedida Até hoje Que os caciques tocam E eu regravei a letra minha Do Adilson Mores Que é Amor Esquecido Inclusive está no teu repertório, né? Eu já vi você cantando, né? Viu o Isaías cantando E às vezes nós cantamos com o Isaías Também quando a gente lembra, né? Tem muitas músicas A gente não canta todas Que a gente está no repertório Mas Essa música é muito pedida E o pessoal conhece muito Não é só eu que gravei Não é só os caciques que gravaram Teve um grupo também Lá de Caxias do Sul Que gravou Tem mais cantores individuais Que gravaram também Gravaram também solo Nosso amigo Dinei está regravando E o Celso lá da Pitanga Também gravou Olha, rapaz Muito é bom, né? Tem bastante gente Que gosta dessa letra E procura o nosso Para regravar E a gente sempre autoriza, né? Porque Essa música é tua, então? A letra é minha A letra é tua também E o arranjo de Corjão É o Adilson que fez Faça um pedacinho dela pra nós Vamos aproveitar Nós não somos Trio Parada Durma Vamos cantar nós três juntos, então? Vamos, né? Vamos cantar o verso, Roden Santos Você canta cantando Fazendo a primeira parte? Não, a primeira voz Então é tua É minha? A tua, claro É? A primeira voz é tua A segunda é minha, então Depois aí você faz um pedaço também Fazer dois versos dela, então Um certo dia eu levantei preocupado Lembrando do meu passado Venho na imaginação Peguei um lápis e também meu violão Para escrever uma letra e acalmar meu coração Meu pensamento era uma prenda querida Embussalou minha vida pra depois me abandonar Longe de ti, lembrando dos seus carinhos Por isso eu peguei o pinho para a tristeza espantar Agora o verso com Isaías agora, né? Vamos lá, Isaías Isaías na primeirinha e eu faço a segunda Essa chinoca que eu falo é muito bonita É igual um toque de fita nas tranças de uma china É uma rosa florida em meu jardim Mas se não nasceu pra mim esta criatura divina Sigo cantando pra ver se um dia eu esqueço Talvez se eu não mereço a preta que eu tanto quis E de você já perdi a esperança Aqui te mando lembranças Desejo e sejas feliz Mas o destino a todos já vem marcado Eu que andava apaixonado Talvez eu não merecia O teu desprezo a este peito sem luxo Deixando o pobre gaúcho Cantar sem ter alegria Por isso eu digo O destino é muito certo E falo de peito amerto Já esqueci teu amor E se eu tivesse casado Estava no trilho Cuidava mulher e filho Não era mais cantador Se tiver mais um pode fazer Era o que deu pra tomar Ah, que beleza, rapaz Oh, rapaz Esse é o hino então, né É uma das bem pedidas dos caciques E também regravada por mim No meu primeiro CD solo Pio, você vai levar um recado aqui Para os seus caciques, né Ah, com certeza Eu tenho uma amizade muito grande E um respeito muito grande Porque eu aprendi Gostar dos caciques nos bailes Lá do tempo do Querencia Faz tempo lá na Vila Primavera Rapaz, era um bairro de Guarapuave É onde eu assistia Pelo fresto E você é bom de memória Que lembrou ainda também Pelo fresto Era meio piazoto, sabe Mas eu assistia pelo fresto Os caciques tocavam Porque eles não deixavam de entrar lá dentro Exatamente Lá no Querencia Primeiro era um salão de tabuado Lá depois que foi um clube maior Que foi feito de alvenaria Que era do amigo Odair também Exatamente Eu assistia os caciques lá De lá pra cá Sempre fui fã Daquela voz do Pagos também Rapaz, lembro da voz do Pagos Lembro, lembro Nós tínhamos que trazer os caciques inteiros Para lembrar disso Vamos trazer os caciques Com todo prazer Com todo prazer Trazer o grupo completo aí Para falar com a gente Aliás, tem muitas duplas Sertanizas, grupos gaúchos Que a gente vai convidar Para o programa Nós temos um momento Do chimarrão ainda Que o chimarrão não veio ainda Lá da 81 Mas nós vamos aguardar Com certeza vai vir o chimarrão também Tem o Rony Santos Canta com seus amigos Também que nós vamos cantar Na casa do artista também Então temos vários quadros Dentro do nosso programa E eu vou convidar os caciques Lobo Bravo Pirilampo Me ajude agora, Isaías Vamos lembrar Todos os grupos marapavanos E os que já passaram por aqui Raça gaúcha Os irmãos Anonas Os irmãos Anonas Os irmãos Anonas Os irmãos Anonas Você de novo rapaz Exatamente O primeiro CD solo deles Aliás, solo não Solo dos irmãos Porque são todos os irmãos É, na verdade Nós vamos trazer A família Zanona A família Zanona Vamos convidar eles também Para vir no programa Toque de Viola Aqui pela TV O Maitá Então tá certo gente Nós queremos Tem mais uma aí Na ponta da agulha Ou na ponta da viola? Tem uma música Que pede bastante também Que é uma regraveia Do primeiro CD Do saudoso Sidney Lima Que é bem pedido Você conhece? Eu não consigo te esquecer Minha querida Já fiz de tudo Pra te ouvidar E não consigo A tua imagem Não me sai Do pensamento A todo momento A saudade está comigo Naquele dia Em que você foi embora Marquei as horas E os minutos também No calendário da minha vida Não há feriados Meses e anos Fico pensando em você, meu bem No calendário da minha vida Não há feriados Meses e anos Passo pensando em você, meu bem Oh, Moadão Você gosta muito das músicas do Sidney Lima, né rapaz? Com certeza O Sidney Lima Grande cantor, né rapaz? Quando a gente teve em Guarapuava Nós fazíamos shows Junto por aí Os caciques acompanhavam O Sidney Lima E nós fizemos uma grande amizade Com o saudoso Lima Então a gente Mata a saudade Cantando as músicas Cantando as suas músicas Eu acho que eu fiz mais ou menos Mais de 20 shows Na época do grupo Os Missioneiros do Sul Nós tinha eu O falecido Célio Sávio Também O Liceu também Que é falecido O Índio Pessoal Bacana também Que nós fizemos muitos shows Com ele E infelizmente também Esse Sidney Lima se foi Tem muito mais música Tem aquela outra música Que eu gosto dela Dos Domingos lá Lembra? Lembra daquela música? Nunca os Domingos Você lembra? Lembra? As pessoas lembram Um pedacinho Só pra lembrar, né? Aí, ó Olha, tá saudade O Beja-me numa segunda 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 Que é muito, muito bom O Beja-me também Na terça Na terça Na terça De todo o coração É gostosíssimo Na quarta Na quinta Na sexta O sábado O sábado O beija Mas nunca, nunca Aos domingos Domingo, domingo Que é dia de folga O tempo frio Com o sol ardente Com seus beijos quentes Chego a desmaiar Mas por favor Nunca aos domingos Venha me beijar E nem falar de amor Esse é o Jair Lênis Aí, rapaz Esse modão lindo também Não é, Isaías? Essa é nunca Aos domingos Nunca aos domingos Como diz o amigo meu Aos domingos Não me beijem Só na terça É folga, né, Jair? Tá certo O prazer de receber Esse grande artista Já consagrado Pelo Paraná Foro Por esse Brasil Meu amigo Jair Lênis Jair Lênis Vamos tocar mais uma Agora Do teu último trabalho Do terceiro CD Terceiro CD Terceiro CD Vamos fazer mais uma Adão desse? Antes eu quero deixar Rony O meu telefone Que quiser contatar comigo É no 42-9999-1059 Vamos repetir Um telefone pra shows? 42-9999-1059 Ou se você quiser ligar Pra nossa produção Também, né? Exatamente O Bruno Santos Está encarregado De levar a nós Em qualquer lugar Do Paraná Velho E levar junto Fazendo um grande show Também O Bruno Santos E Isaías Tá certo Vamos tocar então O modão Mais um modão desse CD Mais uma então É uma música Muito bonita Do meu amigo Galo Roxo Gravada por mim E regravada Também por mais artistas Visita na estância Que é A Resposta do Velho Casarão Oh, coisa boa Vamos nessa então Agora eu vou contar A Resposta do Velho Casarão Fui no Rio Grande Um outro dia desses Pra visitar o Velho Casarão Não encontrei a família Teixeira Só avistei por lá um velho piano E me mandou Que eu me chegasse E que tomasse um bom chimarrão Depois então me mostrou a propriedade Fiquei notando que era a realidade E a história fala de revolução Se nota ainda os furos de bala Que a história fala que há tempos unia Sobre as paredes do quarto da sala Eu vi um quadro de fotografia Embora estando meio descorado Dá pra se ver toda a família Cheguei no quarto e rezei um terço Quando notei que está perfeito o berço Quando em criança o cantor dormia Sem me cansar saí caminhando Fui conhecer a casa inteira Aí então eu fiquei reparando Que suas histórias eram verdadeiras Vi os luzes todos pendurados E o sinal onde eram as trincheiras Saí na frente e chorei um pouco Quando avistei só o sinal do toco Aonde era a grande figueira Aí me deu uma saudade danada Parece até que em sonho eu vejo O casarão quase destruído Pois aqui há quase dois centenários Pelo expedicionário ele foi construído Onde nasceu o cantor de cheirinha No mundo inteiro muito conhecido Quando gravou meu nome é Corisco Descanse em paz famoso rei do disco Eu cuidarei teu casarão querido Vou reformar o teto inteirinho E as paredes que estão pouco tortas Vou ajeitar o quadro de fotografias Pra lembrar as famílias que já foram mortas Vou plantar outro pé de figueira Para enfeitar a frente da porta Vou passar azeite e ajeitar o fuzil E serei eu quem defenda o Brasil Se por acaso houver outra revolta Bom demais! Esse é o cantor Jair Lemes Agora eu quero Dizer pra vocês que estão em casa Até gostaria que o Leandro puxasse uma imagem mais próxima Pra gente conversar Com a população Nesta câmera aqui né Pra você que está em casa O nosso grande abraço Pra você que Gosta do nosso programa Eu sou um apaixonado pela música sertaneja E você que é cantor né Venha pra esse programa Ligue pra nossa produção 3622-3180 Eu quero agradecer a Deus mais uma vez Por estar aqui Poder estar entrando na sua casa Através da TV Humaitá Nós gostamos muito De televisão E principalmente Pra nós valorizar os artistas Guarapu Havana Dando oportunidade Pra aqueles que não são artistas consagrados E trazendo aqueles artistas Que já estão consagrados Já estão consagrados Na música sertaneja Na música gaúcha Ou qualquer que seja música Mas Eu quero dar essa oportunidade pra você Tenho certeza que eu O Isaías A TV Humaitá A W Produções Estão de portas abertas Pra receber você Você é o nosso convidado Para os próximos programas Tá certo? E o meu amigo Jair Lemes Eu quero convidar você Jair Pra você Cantar uma música com a gente Pra você cantar uma música com a gente Porque nós queremos Fazer um encerramento desse programa Isaías Vamos cantar um modão Daqueles bem antigos O que você sugere Pra nós cantar aqui Um sertanejo raiz Pra Pra nós finalizar Porque esse programa É toque de viola Mas a música É todo estilo de música Vamos fazer o menino da porteira Todo mundo canta e sabe Quem não sabe né Até os gaúchos cantam né Mas com certeza Vamos nessa isso Grande abraço gente Até a próxima se Deus quiser Toda vez que eu viajava Pela estrada de Orofim De longe eu avisava A figura de um menino Quem corria abria a porteira Depois via me pedindo Toca o berrante seu moço Que é pra mim ficar ouvindo Quando a boiada passava Que a poeira ia baixando Eu jogava uma moeda Ele saia pulando Obrigado boiadeiro Que Deus vá me acompanhando Aquele sertão afora Meu berrante ia tocar Vai lá Jair Lemes Canta Jair Lemes Meu berço adorado Que me viu nascer Tenha mais depressa Não fique pensando Estou te esperando Para te mostrar